E aí pessoal, eu sou o Darlene Edson Freitas E você, seja bem-vindo ao meu canal Já iniciou o vídeo clicando aqui em gostei E se inscreva no canal, dá pra não perder nenhum vídeo no meu canal Então, amores, no vídeo de hoje vou mostrar aqui pra vocês Um pouquinho da minha rotina, da nossa rotina de la noche Eu cheguei a pouco tempo do trabalho, né gente? Só fiz tomar um banhozinho, vesti aqui o meu hashtag samba canção E é isso, né, Maurício? Tem uma loucinha pra lavar ainda A gente vai dormir, né, também Vou já mostrar pra vocês o que foi que eu trouxe, gente, nessa bolsa aqui Do trabalho Comprei uns presentinhos, gente, pra Belinda Finalmente eu comprei presente pra Belinda Que ela tava precisando muito de uns brinquedinhos, né? Não era, Maurício? Ela não tem nenhum brinquedo, né? Só tem as garrafas de plástico no muro Não, aquele ursinho não era? Era E acabou, se não for ele Sumiu Aí, pelo amor de Deus, eu comprei também uns presentinhos pra ela Três brinquedinhos E é isso Vou mostrar aqui pra vocês O que foi que eu comprei Ela bateu na minha mão Ó, gente, que eu tinha que abrir os presentes da irmãzinha dele Né, que eu tinha É os presentinhos de Belinda Neném Os seus presentes Já vê os seus presentinhos pra encontrar o porro Serinho Vai, Neném, ver tudinho Ó, ele tá pegando os seus presentes Vai lá brincar Vai lá brincar também Tão linda Ô, coisa difícil, né? Que não tem Tão, tamanho do saco, velho Que o povo botou Mas, viz, parece que não tem nada Peraí, meu feito, deixa eu rasgar Pronto, isso mesmo Vai, raso Não, não Com dente, não Quebrava os dentinhos É, vem faltinho Olha aqui Na casa de felicidade E tem outra aqui dentro Tem? Tem Procura aí dentro Tá ali, ó Tá ali, ó Sério? Gente Como é que pode isso, hein? Sei não, viu? Eu tenho que trocar, né, gente? É sobre Pior que nem tenho Eu acho que é só levar esse pacote E o Coisa da Rappi, né, e tal E é isto Mas os As duas bolinhas ali, ó Tá bem de boi, né? Pra ela brincar Cadê? Ah, inclusive Essa daqui é aquele Brinquedinho sustentável, gente Que eu posso fazer Tipo uma comidinha Aí eu boto aqui Ela passa o dia Tentando lamber Ela já tá com A bolinha na boca Tá brincando, minha nenenzinha? Ih, tem uma ali Agora tem mais Brinquedo Agora tem Brinquedo Ó, pega, ó Aqui, ó Ela vai? Joga lá Joga lá Agora sim Sim, gente Esses três Brinquedinhos Eu consegui Comprar na Rappi Com um cupozinho De desconto Saiu simplesmente Cinco reais Cinco e pouco Esses três Brinquedinhos, gente Se fosse O preço normal, né Sairia mais de trinta reais É isso Cinco reais Entre esses três Brinquedinhos, viu? Inclusive Eu comprei também Outras coisas Na Rappi hoje Que foi a linguiça Linguiça calabresa, né, gente? Fazia muito tempo Que eu não comprava Eu comprei hoje Na Rappi E ia dar, gente Quarenta e poucos reais Quase Quase cinquenta reais, gente Essas linguiças E saiu Por vinte e um reais Ok É de pimenta? Ok É, não Ó, gente Duas linguiças dessas Dois pacotes, né Na verdade É uma delícia Dá pra fazer cuscuz Dá pra fazer arroz Dá pra fazer macarronado Dá pra fazer um monte de coisa Botar no feijão Que delícia Meus amores Diga aí, gente Vinte e um reais Isso daqui Ia dar uns quarenta e pouco Viu? Arrasei E é isso aí, né, amor? Isso agora eu vou Apenas dar uma lavadinha Aqui nessa louça Ó Tem bem pouquinha louça, né? E o cavalo E o cavalo E o cavalo Não pode Não, eu ia sentar nela Ela é neném Também Né, Belinda? Mas tipo Ele não tá sentado Sentado não Só Prestes a sentar É brincando Sentar pra comer Meu neném Sentar pra comer Meu neném Enfim, amor Mas vou lavar essa louça aqui Porque se eu ficar Só cheirando eles Eu vou passar a noite todinha Vou lavar a louça E já já Volto aqui com vocês Então, amores Acabei de lavar Minha loucinha, né? Finalmente Agora, gente Vou fazer minha jantinha Quer dizer, nossa jantinha, né? E vou gravar Pra postar pra vocês Mais tarde, né? É mais tarde Porque esse vídeo Tá saindo meu dia, né? Então, vou postar o vídeo Que eu vou gravar agora Fazendo uma jantinha Bem esplêndida É... Às 8 horas Tá aqui no canal Então, vocês também Não percam esse videozinho É, gente Amanhã eu vou pra casa É, vai pra casa, né? Vai deixar seu pai sozinho Né? E Belinda? Vamos Mas você vem de novo, né? Em dezembro Nas férias Natal Passar o Natal O ano novo Mais bem Mas dezembro Mas vamos pra praia? Vamos também Vamos pra praia Eu vou a roupa Quando eu venho É Venho com a roupa Quando eu venho É, entendi tudo Brincou E é isso aí, né, amores? Chegou a hora de dormir Eu ia mostrar pra vocês, gente Nós se organizando, né? Tipo Escavando os dentes Eu fazia meu skin care e tal Só que acabei Não fazendo nada Porque Entrou o tempo Com o verxame dele Bora, pai Bora, pai Bora, pai Chorando Porque não quer tomar banho Chorando também Porque não quer escovar os dentes É, você mesmo Seu cagãozinho Deixa eu cagãozinho de Coisinha mais linda Eu já me arrumou pra ir Isso Aí a gente vai me deixar, né, ó Já arrumou as coisinhas dele ali Já tá aqui a bolsa no pé da porta Doido pra pegar o beco Mas eu não digo o mesmo negócio desse Você quer ir embora? Não E é porque eu tenho que ir, pai Né, meu filho? Amanhã vai ter escola É, vai ter escola, né? Não pode faltar não, né, Nani? Não pode matar a escola, não Pode não, meu filho Tem que ser responsável, né? Vamos desligar o arzinho, né, amor Só no 25 Já vou botar aqui o temporizador aqui Deixa eu ver Em 7 horas Aí pronto Eu durmo 8 horas Aí essa 1 horinha É com o bicho desligado Aí é isso Bem tudores Tão linda, né, filho? É, eu tenho o dela Você é o irmãozinho dela O irmãozinho Aí quando eu te reino, você eu tenho? Não, o irmão Também, irmão? É, eu tenho Você é o irmão mais velho dela Ai, tô com o frio Espera É, e ela ia mortando aqui Foi, filho Sim, ela não Você é só conversar com ela Dizer, Belinda, não pode Eu sou seu irmãozinho Uhum Olha aí, tô com o carregador Vai ver Ela vai destruir Vai Vem, vou terminar de fitar os cabelos Não tem cosca, não? Sim Eu tenho cosca Eu tenho cosca De seu cachorro O outro não tem cosca, não? Não Não Já né, amor Estou aqui com meus amores Os amores da minha filha E vamos dormir agora Tô morto de cansaço, gente É quase meia-noite, vocês acreditam? Gente, e a jantinha que eu fiz hoje Nossa, que delícia, meus amores Ficou linda, gostosa demais Não foi, Platinho? Curtam tudo, gente Platinho também amou Mas eu gosto do bacon Foi, você amou Não foi o bacon? Só o bacon Só o bacon Opa, filha, brilho É, mas é isso, gente Mas agora vocês vão ver o vídeo Nossa, tá muito Tudo tá uma delícia E espero que vocês gostem E você vai gravar o íntimo Vou, né? Eu vou chorar Tá brincando Vai me deixar olhar não Né, meu filho? É O pai sabe que esse vai vindo depois, né? É Né, mamãe? Hum, tão cheiroso esse neném Mãe Oi Só chorar a Belinda Talvez A porcêntio Mas aí você Aí você quer que vá você e Belinda E eu fico sozinho aqui? Não Próxima ano você vai mais ela Sim, é Próxima ano eu vou levar Belinda É pro sítio Né, menino? Vai passar também, pai Eu tenho que passar também, pai Não 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 Amanhã eu vou pra escola No sítio Sim, é? No sítio Ai, meu Deus Não é, pai? Não é, meu filho Mas é isso aí, né Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Clica aqui em gostei Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Desse vlogzinho, né, mores? E também se estão ansiosos Pela jantinha de mais tarde, né? E se você não for aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal É brincar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.